A seleção do Mais Vôlei, por favor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cidrone, Fábio, todos que nos acompanham. Daqui a pouco tem uma convidada especial. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Bom dia, Fábio, Cacá e Vanessa. Um prazer aqui de volta. E que dia, hein? Vamos ter aqui a Ana Beatriz Moser, uma das maiores atacantes de todos os tempos. Exatamente. Que dia, que dia especial para todos nós. Deixa eu dar bom dia aqui para quem já chegou. Tony Richer, Márcia Ivana, Wilson Salomão, Luiz Basílio, Silas Antares. Já tem bastante gente aqui na nossa live. Daqui a pouquinho vai chegar também a convidada especialíssima, Ana Beatriz Moser. Você a conhece bastante, né, Cacá? Há muito tempo, viu, Vanessa? Trabalhamos juntos, torci a favor, joguei contra. Temos conversas de bastidores, trabalhamos juntos. Vamos para a seleção brasileira depois que ela parou. Tem bastante história com a Aninha. Eu estava até lendo nesse trabalho de pesquisa que a Ana Moser foi uma espécie de espiando, Zé Roberto, em 2003. Você estava naquela seleção, certo, Cacá? Isso, Copa do Mundo 2003, infelizmente foi o único torneio sul-americano e a Copa do Mundo. Aí depois a Ana Moser mudou de ideia e aí eu queria até conversar com ela. O que aconteceu que ela falou assim, não, não quero mais seleção brasileira? E parece que teremos grandes perguntas por aqui, né, Cidrone? Você estava contando aí que teve técnico que enviou pergunta para você, para fazer para a Ana Moser. Isso, isso, falhou um pouquinho. É comigo? Isso, com você. Ah, sim, é o Frankowiak, né? Ele não está aqui no chat, mas está acompanhando o nosso querido Marcelo Frankowiak, ex-assistente da seleção masculina, campeão da Superliga como jogador, campeão da Superliga como técnico, trabalhou na França, na Rússia, agora vai para a terceira temporada na Polônia. A Ana Moser é altamente prestigiada, né, e a gente vai lembrar aqui de muita coisa da carreira dela. O pessoal que está acompanhando, por exemplo, não deve lembrar, mas a Ana Moser começou como central. O Cacá lembra desse tempo, Cacá? Não, eu já peguei ela na ponta dando burduada, viu, Cidrone? Mas ali nos anos 90, no início dos anos 90, final dos anos 80, a Ana Moser jogava na ponta, mas também fazia as bolinhas dela de central. Vocês lembram? Sim. No sul-americano, 91, você vai encontrar várias vezes ela atacando bola de tempo e fazia muito bem, né? O vôleiro é diferente, né? Acho que isso aí é um debate que o Cacá pode dar uma aula aí para a gente sobre essas mudanças, né? As pessoas reclamam muito da ausência de combinações, está muito ligado também, né, Cacá, o tamanho do bloqueio e a mudança na marcação, né? Antes você tinha um switch, a troca de posições, a partir do momento em que mudaram isso, dificultou a vida de levantadores e atacantes, né? Perfeito. Foi uma época em que todos treinavam em todos os lugares, né? A versatilidade era uma virtude. E como você bem falou, depois de uma evolução, principalmente a partir da questão tática, essa versatilidade passou a ser um impedimento. Então, quanto mais se especializava o jogador numa determinada posição, mais ele rendia e aí o vôleibol ficou dessa maneira. Por isso que a gente, você falava da Ana Moser batendo essa bola pelo meio, eu lembrei da Ida batendo a bola pela ponta, né? Uma bola quase imarcável ali da central Ida, juntadinha ali, se o bloqueio chegasse, ela usava o bloqueio, era um outro tempo do vôleibol, né, Cidrônio? É, a gente teve muitas universais, né? A Ida, a Regina Uchoa, a Heloísa Roese, a Márcia Fu, a Luísa Machado, né? E é muita gente que jogou em mais de uma posição que o vôleibol permitia isso, né? E aí você tinha toda essa versatilidade, né? E a Ana Moser atacava com mais feia essa bola. Uma coisa que eu queria até saber dela, ela fomenta no livro dela, Cacá e Vanessa, que ela não se sentia muito confortável atacando bola na saída. E ela virava bem ali, né? Mas é curioso, alguns atletas têm isso, né? Tem oposto, que não se sente bem fazendo a passagem pela entrada. Não que ele não vire, claro, ele tá falando de jogadores profissionais de alto nível. Mas às vezes o cara gosta mais daquela posição, tá acostumado a atacar ali, né? E às vezes até o contrário, né? Eu lembrei agora aqui do canadense o Gavin Schmidt. Ele, apesar de ter 2 e 12, o cara passava razoavelmente na seleção. Obviamente não, porque ele era oposto, mas nos treinos ele treinava passe, passava. E o Glenn Hogue dizia que ele queria atacar pela entrada, porque ele preferia atacar pela 4 em vez da 2. Mas o cara dizia, eu não posso abrir mão de você na minha saída de rede. O canadense não tem tanta gente assim, né? Mas o cara se sentia à vontade ali. Ele adorava atacar pela entrada de rede. Assim como o Sokolov, que é oposto, também se sente confortabilíssimo, atacando na entrada. É curioso que a gente tem atletas, né? E aí eu queria saber da Ana Moser, como é que ela se sentia ali, né? Atacando. Você lembra dessa época, Vanessa? Da versatilidade dos atletas e tudo? A gente teve lance aí, quando a gente botou um vídeo da Mireia. Mireia atacando bola de tempo. Muita gente lembra dela dando bordoada na entrada. Mas a Mireia também atacava a bolinha rápida, né, Vanessa? Olha, Cidrone, eu não lembro dessa época. Eu sou jovenzinha. Brincadeira, mas... Oi, Cacá. Vanessa, estou conversando com o pessoal mais novo, que acompanha a gente, né? A gente falando de uma época que talvez eles não tivessem nem nascido. Só para fazer um paralelo, eu gosto muito de trazer a história para a atualidade. O Cidrone falou dessa dificuldade que alguns dos jogadores têm de atacar por determinadas posições, né? Mesmo com a especialização, tem o posto que não se sente bem mesmo atacando da entrada, tem ponteiro que não se sente bem mesmo atacando da saída. E isso motivou o Kat Kira ali, na seleção norte-americana, a fazer uma formação completamente diferente de tudo que é feito no mundo para tentar eliminar uma das posições que, na teoria, deveriam ser fortes, né? Deveria ser forte, mas não é. Que é quando a levantadora está na posição 1, né? A levantadora na posição 1 foi aonde a gente enroscou contra a Rússia nos Jogos Olímpicos de 2004. A seleção do Bernardinho também quase perdeu um jogo com essa posição. Eu, na direção do solo Tietê, quase perdemos o sul-americano em Lima exatamente por causa dessa posição 1. E o Kat Kira ali, para fazer com que a oposta atacasse da saída e a ponteira atacasse da entrada, mudou totalmente esse posicionamento, mas não deu muito certo, né? A partir do momento que as outras seleções descobriram as fragilidades dessa nova formação começaram a complicar a vida para os americanos. Kaká, só para detalhar para o nosso seguidor, os nossos fãs, as pessoas que estão acompanhando, como é que funcionava isso? O que o Kira ali fez? Ele trazia todas as jogadoras para a entrada de rede. Então, a ponteira ficava mais próxima à entrada de rede, porque elas normalmente são distribuídas. A ponteira fica lá na saída, a oposta fica aqui na entrada e elas atacam essas bolas que normalmente elas não gostam de atacar. Então, ele trouxe a ponteira para junto da entrada de rede para ela passar e atacar por ali. A oposta ficava no meio da rede, podendo se deslocar para a saída. Só que era um deslocamento que precisava ser muito rápido para ela poder se posicionar em condições de atacar. E aí as equipes adversárias começaram a achar um saque mais curto, um saque mais veloz, que dificultasse essa abertura rápida. E aí complicou um pouquinho. Eu lembrei aqui de outro jogo histórico em que isso foi um problema para a gente. O P1, quando a levantadora está no saque, que era fofão no saque, nós tínhamos Leila na entrada, Janina no meio e Virna na saída. Semifinal de Cisnei 2000. O Brasil venceu o primeiro fete. Venceu o segundo por 16 a 9. Aí a Costa foi para o saque. O P1 virou para 18 a 16. De novo no quarto sete. O Brasil vencia por 2 a 1, ganhava por 16 a 12. De novo, Costa vai para o saque. A mesma rede empaca. Na entrevista que eu fiz com o P1, por 50 anos dela, perguntei sobre isso. Ela disse, gente, eu não sei o que aconteceu, porque a bola até chegava na minha mão, mas não estava saindo. Ela falava que a Leila tinha muita dificuldade em virar pela entrada. A bola da Virna pela saída era boa, mas não estava ainda. Ela não conseguia girar no meio. E Cuba crescia. Se elas fazem 2, 3 pontos, aí iam para cima, provocavam. Foi ali o Brasil, mesmo com a seleção não tão boa quanto a de 4 anos antes, poderia ter vencido de Cuba. Já havia aprendido a jogar, a própria Fofão diz isso. Mas aquela rede foi cruel com o Brasil em dois momentos do jogo. Cidrônio, que memória é essa? Que memória é essa, Cacá? Não foi nada combinado. É que nenhum estudo prévio. O Cidrônio está lembrando todas as posições das atletas em Sidney. É impressionante. Eu lembro. Sabe que a questão de memória já me salvou de uma boa. Estava com um colega e a gente estava em um torneio e ele queria fazer matéria com equipes. Aliás, uma pausa interessante. Sobre jogadores que são semi-profissionais. E é difícil achar isso aqui no Brasil e Argentina. Você não acha mais. Não acha. Os americanos, embora não sejam profissionais na origem, são universitários, mas depois migram para as ligas europeias, os principais jogadores. E a mesma coisa na Europa e na Ásia. Mas tinha um time africano no grupo. E era o time da Tunísia. E eu disse, vamos falar com os jogadores da Tunísia que você vai encontrar. E ele acabou encontrando uma história interessantíssima. Mas aí tinha um jogador parado. Era o levantador da época. E tinha um nome dele nas costas. Ele tinha acabado o treino. E ele não estava com a camisa de treino. Ele estava com a camisa do time. Tinha um nome dele atrás. Selami. Era o Sami Selami. Levantador. E aí eu estava com esse meu amigo, que é o José Ricardo, que era do UOL na época. Depois foi para a Fox. Acho que ele estava no UOL de novo. E aí eu falei assim, Selami. E ele vira assim para mim. Você me conhece, né? Aí eu improvisei, é claro. Eu digo, eu não ia dizer para ele, não, eu vi seu nome nas costas. Ia ficar mal para o cara. O cara ia se sentir mal. Eu, claro. Aí comecei a lembrar dos torneios que a Tunísia tinha jogado porque eu tinha visto ele. O sujeito ficou numa felicidade, assim, porque alguém de outro país conhecia ele. Aí o João Batista estava conosco nesse torneio, assim. Depois a gente até brincou. Porque a foto do perfil do Selami durante anos no Facebook era uma foto que o João tirou da quadra dele. Tira que essa foto ia aqui da quadra, né? Que ele estava tentando fazer um selfie e não conseguia. Aí o João tirou a foto mais distante. Depois a gente ficou brincando, né? Um amigo Selami, né? O cara era dono de farmácia. Era farmacêutico. Depois comprou uma farmácia. Era o responsável pela farmácia. E olha que coisa. Por causa da burocracia, ele tinha que renovar a licença para a farmácia dele. No país dele, tinha que renovar de períodos em períodos. Ele perdeu a Olimpíada de Londres. Ele foi para Atenas, mas não pôde ir para Londres porque não tinha com quem deixar a farmácia. Você imaginou isso? A Vanessa não vai para a Avenida porque tem que cuidar da lojinha. Não pode. Então não vai para a Olimpíada. Já imaginou isso, Vanessa? Surreal, imagina. Eu estou aqui em uma posição privilegiada, hein, Cacau? Vindo essas histórias do Cidrônio. Então, eu lembrei também, Vanessa, recentemente o Egito deixou de disputar uma seletiva. A minha memória não é tão boa quanto a do Cidrônio. Eu vou lembrando assim, tendo espasmos de memória. E o Egito abriu mão de uma seletiva porque a seletiva, acho que para os Jogos Olímpicos agora, de Tóquio, cairia na época de prova das jogadoras. E aí desistiu. A seleção feminina, né? É, a seleção feminina. São realidades diferentes, né? E a gente está falando de uma Olimpíada tão recente, né? Até parece história lá do início das Olimpíadas, quando tudo era muito amador e romântico. Você imaginou o Nuzman? Acho que ele só jogou México, 68. Ele não conseguiu jogar Tóquio, 64. Posso estar enganado aí. Mas acho que não conseguiu a autorização para viajar. E uma vez conversando com Antônio Carlos Moreno, nosso grande craque dos anos 70, um dos maiores jogadores brasileiros. A história do vôlei, do vôlei mundial, né? Porque o Brasil, naquela época, não subia no pódio. Senão, já vi muita gente dizer que se o Brasil tivesse ganhado uma medalhinha na época dele, esse cara estaria no Hall da Fama. E ele disse que vários colegas tinham que desistir porque não conseguiam dispensa no trabalho, né? Imagina isso, Cacá, né? Você não poder disputar um torneio. Imagina a frustração desse levantador tunisiano. Ele já tinha participado da outra Olimpíada, mas ele era muito novo, era reserva, quase não entrou em quadra. E quando ele era titular, não pôde ir porque tinha que cuidar da farmácia. Uma coisa que tem que ser. Nesse episódio que você citou aí do Egito, duas seleções desistiram. Teve o Egito e teve uma outra também. Olha que coisa, né? Agora, para o Olímpico, para Tóquio. Isso ainda acontece em alguns países, né? Cidrone, você comentou do Moreno. Lembrando que a gente fez uma entrevista super legal com o Antônio Carlos Moreno. Está lá na Volley Play, ele contando toda essa história desse vôleibol amador. Situações inusitadas que hoje a gente não consegue nem imaginar depois da profissionalização da modalidade. E vocês estavam comentando também sobre esse vôlei mais antigo, anos 80, anos 90, que as jogadoras não tinham posição fixa, não eram especialistas. A gente também tem um conteúdo bem bacana. A Ana Reck, uma professora da base, bem conhecida aqui em São Paulo, está também comentando, analisando jogos lá na Volley Play. E ela acabou de analisar Brasil e Peru. Aquele famoso Brasil e Peru de 91, que aconteceu no polio esportivo do Ibirapuera. E ela fala muito sobre essas mudanças de posições, né? Você falou, Cacá, que a Ida batia pela entrada e ela batia até pelo meio fundo. Muita bolinha ali e a Ida se arriscou pelo meio fundo. Era uma das especialidades dela. A Ida passava como poucas. A Ida tinha uma colocação para receber o saque. Ela entrava sempre atrás, com o corpo atrás da bola. Era impressionante. E é a central, né? Hoje é inimaginável uma central passando durante o jogo. A gente tem ainda uma herança aí, acho que a Valeuska, uma das únicas que está em atividade que passa ainda, né? Uma das centrais. Valesquinha também. Na República Dominicana também tem uma central que passa. É a Ivi. Consegue me ajudar? Cidrone, é a Ivi, né? É a Ivi. Ela faz isso. No masculino, nós tivemos, o Cacá vai lembrar desses, um era um Czech level que jogou o Mundial 2002, partiu daquela Liga Mundial 2003, quando a República Tcheca ficou entre os quatro primeiros. Era um cracá, jogou muitos anos na Liga Italiana, o Martin Level, e ele era o cara, atacava do fundo, passava, e já que a gente falou da Tunísia, esse jogador que se aposentou agora recentemente, vocês devem ter visto aquela cena bonita dele pendurando o tênis, colocou o tênis dele na rede depois do jogo, a gente publicou esse vídeo, Vanessa, nas nossas redes, e ele jogou a Olimpíada de Atenas e ele passava e atacava do fundo, quer dizer, eram remanescentes de um voleibol antigo, né? Quando ele chegava no fundo, não era ele quem saía para a entrada do Libro, porque ele tinha um bom passe e atacava também, a mesma coisa desse tcheco, mas era já uma coisa que não acontecia, os centrais de agora são treinados para atacar e bloquear, né, Cacá? É, a autoespecialização, né? É uma especialização que veio a partir da escola americana, né? A escola americana na década de 80, seguindo os princípios da administração, tornou tudo mais pragmático, então, se você é bom aqui, você vai treinar só aqui, e aí o time virou uma sessão de departamentos, né? Departamento central, departamento de ponta, departamento de levantamento e departamento de encher os outros de burdoado. Tem uma pergunta aqui do Tony Richard sobre isso, o Cacá, ele perguntou o que é melhor, o jogador plural ou super especialista? E eu te faço também uma pergunta, como que era contratar um atleta nos anos 90? Porque ele exercia várias funções, como que vocês formavam esse grupo? Então, hoje em dia não dá mais para você falar de versatilidade como motivo para você contratar, né? Você tem que pensar exclusivamente na especialidade do atleta ou da atleta. Então, você monta um time baseado no que hoje se desenvolve de voleibol. Eu vou procurar um ponteiro que exerça bem as funções de ponteiro, né? Agora, essa versatilidade, Vanessa, que é conquistada, garantida, trabalhada, valorizada na formação, ela acaba valendo para esse jogador resolver problemas durante a partida. Quanto mais habilidade tem, quanto mais experiências vividas ele tem, às vezes uma bola aproxima do bloqueio você precisa de um gesto de um atacante de meio, né? Para se livrar dessa situação. O jogador que teve a vivência vai saber resolver o problema. O que não teve a vivência você não vai saber e vai tomar o ponto. Então, eu acho que a versatilidade, ela é, sim, uma característica que deve ser trabalhada antes da especialização, né? Antes da profissionalização. E aí, sim, cada jogador, cada jogadora vai ganhar muito com essa experiência vivida. E a sua segunda pergunta, Vanessa, você tinha algumas características ainda dessa noção de versatilidade que influenciavam? O Sidrono estava falando da característica de recepção de alguns centrais. Eu lembro de um que, na minha opinião, era o melhor passador dos meios. Era o Alex Lenz, que o Marcelo Francoviar que até citou, está com trabalho lá em Juí, no Rio Grande do Sul. O Alex era o cara mais habilidoso dos centrais que eu conhecia para receber saque. Então, numa época que não tinha líbero, você precisava ter um central bom de passe. E era garantia para o teu time jogar com o passe na mão e conseguir atacar com mais velocidade. Então, essas questões que acabavam influindo nessa contratação, lembrando que a década de 90 já era altamente especializada. O líbero tinha acabado de ser, ia ser incluído em 98, então você vivia uma etapa de transição. E eu acho que aí sim, mas depois disso, especialização e vamos embora, montar o time com o cara que ataca de oposto e o resto, se ele não fizer bem, não tem problema. Numa entrevista que eu fiz com o Doug Bill, que criou esse sistema, essa forma como a gente joga hoje, ele concebeu e colocou isso em prática nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Claro, que sofreu alterações ao longo do tempo. Ele jogava com dois passadores, o Aldis Bursens e o Kars Kirling. Depois do Bursens entrou o Tvittlik, saiu o Bursens, entrou o Sopa de Letrinhas, mais tarde aumentou para três por causa da agressividade do saque. Ele conta que ele desenvolveu esse sistema ao longo de todo aquele ciclo. Ele assumiu a seleção em 77, foi até 84, e de 81 a 84, porque os co-80, além de não terem um time forte, eles não podiam jogar porque houve um boicote americano, mas de 81 a 84 ele trabalhou com os assistentes dele no desenvolvimento disso e foi uma mudança, todos os times copiaram aquilo, e passaram a jogar daquela forma. E um detalhe curioso, eu fui atrás disso, no jogo entre União Soviética e Estados Unidos na Copa do Mundo 85, quando o técnico aí já era o Marv Dunphy, o Doug Bill tinha virado, tinha um cargo de direção na USA Volleyball, o Aldis Bursens, os caras não sacavam no Krali, porque ele passava muito bem, então ele recebeu poucos saques. Num jogo de 5 sets, o Aldis Bursens passou 178 saques. Você consegue imaginar isso, Cacá? E qual que foi a eficiência dele, esse drone? Você tem essa informação? Eu tenho um scout, mas os dois passavam um excepcional, o Krali era completíssimo, era um jogador, um tracasso, e o Aldis Bursens também era um, tanto que quando ele saiu as pessoas, poxa, vai entrar um passador do nível dele e o Tivitoli, que também era muito bom, mas assim, esse jogo é marcante, vale a pena, quem quiser procurar tem no YouTube, Estados Unidos, União Soviética, Copa do Mundo 85, foi 3x2 para os americanos, e assim, o cara, hoje em dia, num jogo de 5x7, se eu for chegar com um técnico, um cara que recebe mais saques passa o quê? 50, 60, não é isso, Cacá? 60, no máximo. Você imagina receber 178 saques, ah, o saque não era tão potente, tudo bem, mas eram dois caras cobrindo meia quadra, eram só dois, e já tinha gente sacando viagem naquela época, não tão potente quanto hoje, mas imagina o trabalho que o cara teve e a qualidade do passe dele. O Tony Richer até lembra que a seleção americana masculina de 84 jogava só com dois passadores. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Cidrone, eu tenho um desafio aqui para você, hein, do Paulo Nascimento. No primeiro jogo contra a Rússia Mundial de 2006, no último rodízio, o Zé Roberto fez o mesmo que o Cacá, falou sobre o que ele ter feito, no nosso caso, Sheila correndo rente a rede e Sassar na ponta. Você lembra disso? Desafio de memória. Não, até porque o primeiro jogo contra a Rússia, esse jogo Brasil ganhou, eu não vi, era no Japão, esse Mundial, esse jogo eu não vi. Eu vi a final, mas esse jogo não, não lembro disso aí não, mas vou rever, eu tenho esse jogo, vou rever isso aí. Nem o Cacá, né, Cacá? Ô, Paulo, você abusou aí das informações. Eu só lembro da... Provavelmente foi circunstancial, não era uma tática para essa posição da seleção. Eu mesma só lembro da final e não gostaria de lembrar daquela final de 2006. Gente, eu não consigo ter essa memória de vocês, não. Se vocês me perguntarem o que eu fiz ontem, eu vou ter dificuldade para falar. O Tony Richa dizendo o saque era mesmo... Comentamos isso aqui, Tony Richa, ali que se liga no papo, Tony Richa, a gente está falando, é óbvio que o saque foi aumentando a agressividade ao longo dos anos seguintes. Nos anos 90, por exemplo, você tinha os cubanos que sacavam com muita potência, você tinha o Lugo Ganev, búlgaro, que tinha um saque matador, ainda hoje seria um tremendo saque, eu tenho certeza que o Cacá lembra dele. É, muito bem. E assim, mesmo sendo menos agressivo, vamos colocar tudo na sua época, né? De novo, eram só dois caras dividindo a quadra e tinha gente que sacava com potência e nem sempre é o saque, a gente já falou disso aqui, o saque potente que compromete tanto o seu time. Você ter um bom saque tático bem colocado, isso dificulta muito a vida do outro time. Então vai depender muito das circunstâncias, né? Imagina que mesmo com um saque menos potente, você receber 178 saques, o cara deve ter terminado bem cansado esse jogo. Ô Cacá, em que momento, ali dos anos 90, que houve essa mudança tão brusca do sistema de jogo do vôlei? A gente viu nessa análise que a Ana fez para nós na Volley Play, que já está no ar, na Volley Play.com, a gente viu que a seleção feminina passava com cinco jogadoras ali em 91. Gradativamente, esse número de passadores foi diminuindo, né, Vanessa? O que a gente tem como marco da evolução tática do vôleibol é 1984, na verdade, a partir de 1982, chegou em 84 já com isso consolidado e eficaz. E foi a seleção norte-americana sob o comando do Doug Bill, instituindo o que hoje a gente conhece como tática de vôleibol, especializado, dois ponteiros passando, quadra toda, entrava um terceiro no caso do Viagem, que na época era praticamente só os brasileiros que utilizavam. E aí, os Estados Unidos ganharam as principais competições durante quatro anos. Então, aquela história, deu certo, todo mundo começa a usar. E aí, quem que começou a utilizar e continuou o reinado norte-americano? A Itália. Foi aquela sequência de três títulos mundiais da Itália, do time masculino. Então, praticamente, se estabeleceu esse novo padrão tático a partir da década de 80 e se consolidou na década de 90. Com a criação do Líbero em 98, aí já não tinha mais como você escapar dessa compartimentalização do jogo. E até eu vi aí que rolou uma pergunta falando assim, como é que Cuba foi campeã jogando 6-2? Porque todo sistema de jogo se adapta às características de jogo de cada equipe. Não adianta você falar assim, eu vou usar esse sistema de jogo porque deu certo com o outro. Ele dá certo se a sua equipe tem elementos para fazê-lo funcionar. E Cuba, por não ter uma recepção muito boa, nunca teve, por não ter uma defesa também consistente, fazia a opção de ter mais atacantes. E como que você tem mais atacantes? Jogando 4-2 e tendo sempre cinco atacantes à disposição. E foi por isso que Cuba, pela sua capacidade física e força de ataque, conseguiu manter por tanto tempo o sistema 4-2 ou 6-2, como a gente chama também, vencendo equipes que já jogavam 5-1. Uma pergunta aqui para você, Cacá. Desculpa, Cidrone, pode falar. Não, é que a Leona Garkox está sempre aqui com a gente, ela lembrou do primeiro set da final de 2006 que o Brasil jogou, a Jaqueline arrasou ali no ataque em tudo. E assim, aquele primeiro set fez a gente acreditar que o Brasil ia ganhar aquele Mundial. E eu estava checando aqui o primeiro jogo, o Brasil ganhou por 3 a 1. Detalhe, a Sokolova não jogou naquele primeiro jogo, né? Que não valia muita coisa, né? Vamos ser... Mas então... Deixa eu fazer a pergunta aqui para o Cacá. O Márcio Brito te pergunta, Cacá, o jogo nos anos 80 e 90 era muito mais tático que hoje em dia? Era mais pensado? É uma boa pergunta, viu, Márcio? A gente pode entender que ele era menos tático, porque se você for entender a versatilidade como às vezes decisiva, ela valia muito mais da capacidade individual do atleta do que do sistema tático em si. Então, nesse ponto, eu acho que a tática hoje prevalece. Mas, se ele era mais pensado, eu acredito que sim. O jogador, ao ser altamente especializado, ele deixa um pouco de pensar, ele está condicionado a agir de acordo com aquilo para o qual ele treina. Então, eu creio que o jogo era menos tático e mais pensado antigamente. Mas essa especialização também aconteceu em todos os esportes, né? Eu não consigo pensar em nenhum aqui que os jogadores exerçam várias funções dentro de quadro, dentro de campo. Eu também não consigo lembrar assim não, Vanessa. Acho que era um caminho natural acontecer essa especialização. Os americanos foram visionários e começaram bem antes de todo mundo fazer. A gente vai estar... Daqui a pouquinho a Ana Moser vai entrar aqui com a gente. Já tem bastante gente perguntando, querendo fazer pergunta para ela, falando que ela foi uma inspiração. A Ana Moser saiu tão cedo, né, Cacá, das quadras. Eu lembro até hoje da entrevista coletiva quando ela anunciou a retirada das quadras. A tristeza que foi. Exatamente. 1999 aos 31 anos, muito cedo, né? Para tudo que a Ana Moser representava naquele momento para o voleibol brasileiro. E hoje a gente vê jogadoras indo até os 40, quase, né? Hoje, com a medicina mais evoluída, possivelmente ela teria tido mais tempo na quadra, né? Também com a carga de treinos, né? A Ana Moser pegou um período em que a gente achava que quanto mais treinasse, melhor jogava. E esse foi o grande prejuízo dessa geração aí dos anos 80, 90. Você ia comentar alguma coisa, Cidrone? Não, a expectativa dela em Sidney, né? Seria a quarta Olimpíada dela, né? E aí, infelizmente, na Copa do Mundo, né? Ela já estava sentindo bastante ali dores no joelho. No último jogo da Copa do Mundo, 99, que é um formato, são 12 equipes, todos contra todos. O Brasil enfrentou a Rússia, era a decisão da prata, né? Cuba já estava, já era dona do ouro. O Brasil e Rússia entraram para decidir ali a prata, e os dois já tinham garantido vaga olímpica ali, né? Porque eram três vagas para a Olimpíada de Sidney. E o Brasil acabou perdendo para a Rússia por 3 a 2, e a Ana Moser nem jogou naquele jogo, né? Não teve condições de jogar, né? Imagino todo o sacrifício que ela fez ao longo da carreira, né? A luta que foi para jogar Atlanta, né, Cacá? Teve uma cirurgia ali cinco vezes antes, algo assim, foi uma... Estou muito perto da Olimpíada. Muita gente achava que ela não ia conseguir, e ela jogou, né? Continuou jogando na seleção no ciclo seguinte, em alto nível. Foi uma pena, realmente, ela não ter podido jogar a quarta Olimpíada dela. Ela até comentou numa entrevista que ela deu ao UOL, vou até ler aqui a aspa dela sobre aquele momento em 99. Em 99, eu percebi que as dores estavam me atrapalhando demais. Treinava cerca de 30 minutos com bola, duas ou três vezes por semana, e o resto do tempo era parte física. Eu não conseguia mais porque os joelhos ficavam inchados e tinha que parar. Era uma briga constante com as contusões. O Antônio Neto está comentando aqui, gente, a Timzu lembra muito a Ana Moser, jogava com a camisa 2, chama o jogo, ela joga com a camisa 2, chama o jogo, semblante sério e concentrado o jogo inteiro, e não xinga as adversárias. Mas a Ana passava mais que a Azul. Tinha um passe melhor que a Azul. Sim, sem dúvida. Aí é diferente o movimento também, a mecânica, né, da Azul é diferente da dela, né, Cacá? É, é um pouco diferente, sim. Eu gostei aqui do Paulo, vou fazer essa pergunta para a Ana Moser, do Paulo Lascimento, ou Vanessa. Cada vez que perguntam a ela sobre a rivalidade de brasileiros e cubanas, se ela guardasse 10 centavos, em quantos milhões estaria a fortuna dela hoje em dia? A Juliana Félix lembra aqui que o esporte que ela acha que chega mais próximo de atletas fazerem mais de uma função é o futsal, é verdade, né, o futsal, Fábio, está tudo bem? Ela chegou. Olha aí, a minha. Ô, Cacá. Tudo bom? Tudo, tudo jóia. Bom dia, Ana Moser, tudo bem? Aqui a Vanessa, prazer em ter você aqui com a gente. Obrigada, prazer é meu. Bom dia, Ana Moser, Cidrone, tudo bom? Bom Cidrone. Ô, Fábio, ajuda a gente aqui, eu só estou vendo o nosso logo na tela. Ah, agora sim. A gente estava aqui falando sobre os seus últimos momentos em quadra, fazendo aquecimento pra sua entrada, lembrando como foi 99 pra você, que você passava muito tempo no departamento médico, não conseguia fazer o treino, acho que o som não está saindo. Ana Moser, eu não estou falando. Ah, agora sim. Eu vou falar agora. Ah, então está certo. Até estava lendo aqui uma aspa que você deu, uma declaração que você deu pro UOL, você falou assim, em 99 eu percebi que as dores estavam me atrapalhando demais, treinava cerca de 30 minutos com bola, duas ou três vezes por semana e o resto do tempo era a parte física, não conseguia mais porque os joelhos ficavam inchados e tinha que parar. é, isso foi, foram cinco anos assim, mas eu fui diminuindo o quanto eu treinava com bola, né? Eu treinava muita mais parte física do que bola, né? Eu fazia, sei lá, um, dois treinos por semana com bola, o resto era físico. E aí é pra isso, né? Pra poder, pra poder, é, poupar, né? Pra poder poupar. Pra poder ter, ter a condição de jogar, né? Porque o importante era conseguir jogar. Aí eu, quando eu tava fazendo já muito pilates e tudo isso, então, é, eu tinha uma, uma consciência corporal maior, enfim, era mais experiente, né? Toda a questão técnica era mais fácil. É, e aí eu conseguia manter o nível sem pegar na bola tão constantemente, né? Eu treinava muito pouco com bola. Treinava, tipo, duas vezes por semana, meia hora. É, e quando eu fazia, quando eu fazia campeonato, a própria Copa do Mundo de 99, são, é super puxado, né? São 11 jogos em 15 dias, com pelo menos duas viagens, duas mudanças de sede, né? E acho que ainda é assim, né? Era assim na época, lembro que ficou assim por bastante tempo. E aí eu fazia, eu jogava, fazia, eu fiz, eu joguei um, jogava o primeiro, folgava o segundo, jogava o terceiro, aí folgava o quarto, às vezes folgava o quinto, aí eu ia assim, dosando, né? Pra poder dar tempo de recuperar. Aninho, eu até comentava aqui que se você tiver, se a gente tivesse nos anos 80, a mesma consciência de treinamento que hoje se tem, né? O mesmo respaldo da fisioterapia, da preparação física, talvez você não tivesse sofrido tanto com essas contusões, né? Sem dúvida. se tivesse conhecido Pilates antes, eu não teria tido, né? Não teria tido artrose, né? Eu tirei o ministro com 16 anos, e assim, numa época que se tirava o ministro inteiro, que não tinha artroscopia, e eu fiz uma preparação, uma recuperação totalmente sem critério, né? Sem nenhum critério. E com a minha contusão, que começou em 95, eu parei em 99, final de 99, né? Em 95 foi... 94, eu estava, diagnosticou e estabeleceu, né? O quadro de artrose, em 94. E aí, em 95, fiz a primeira cirurgia. E aí, logo que se instalou, enfim, eu comecei a buscar outras coisas. Zé Elias, Zé Elias de Proença. Zé Elias, né? Você tem até um projeto junto com ele, não tem? Ah, o Zé, ele é sócio-fundador do Instituto Esporte e Educação, tem 19 anos, porque ele trouxe para o Instituto Esporte e Educação, ele trouxe o estudo dele de ensino e aprendizagem do esporte, né? De ensino do esporte para crianças através de jogos e de todo o processo, toda a questão pedagógica do ensino e aprendizagem do esporte para criança. Isso foi a base do Instituto Esporte e Educação. Mas ele tem, como ele tem excelência nessa dimensão, na dimensão da preparação física e da preparação corporal também, ele é incrível, né? Então, na época, ele já trazia RPG, cadeias musculares, que é o GDS, mais para frente, pilates, né? E ele trazia isso tudo para dentro da preparação física dele, né? e foi evoluindo, conforme ele foi, enfim, incorporando outras metodologias, né? De preparação corporal. E aí, ele, na época, eu não trabalhava com ele, ele era, ele é, eu acho que ele tinha, assim, ele ficou um tempo no Pão de Açúcar, né, Cacá? E aí, depois, eu não lembro, acho que foi para o masculino, quando acabou o Pão de Açúcar, eu acho. Sei que ele não trabalhava com ele, depois eu cheguei a trabalhar com ele, mas, nessa época, em 94, 95, não. E ele veio atrás de mim e oferecia ajuda. E aí, ele me levou para RPG, hoje tem RPGista em comissão técnica, né? Na época, ninguém fazia. E, osteopatia, GDS, e aí, a gente começou, ele começou a me preparar corporalmente. E foram os dois, foi ele e foi o fisioterapeuta, o Santos, o Jorge Santos, que ele é militar, enfim, ele trabalha muito com o controle de praia e trabalhou com quadra pouco, trabalhou muito mais com praia e era o fisioterapeuta da seleção brasileira na época, né? Então, os dois foram, assim, me levando pela mão para reconstruir, né? Eu mudei totalmente o treinamento, totalmente a a minha relação com a preparação corporal, né? e foi reaprendendo, né? A jogar, quase, né? Ou como sobreviver jogando no alto nível com uma artrose, né? Ana Moser, e que simpatia era essa da pamonha? Não, não era simpatia, não, era orto-molecular. Na época, era febre, não sei como é que isso está hoje, mas na época era febre, eu sei que eu cruzava lá no consultório com Zequinha Barbosa, com Robson Caetano, todo o pessoal do atletismo fazia lá o orto-molecular, que era... As vezes é altíssimas de vitamina C, né, Ana? Eu não... É altíssima. Eram fórmulas que eles não abriam, o cara não abria, né? Mas eram fórmulas de aminoácidos, de vitamina, de... né? De um monte de coisa, de eletrólitos, de sei lá o que tudo que eles colocavam, para aumentar, melhorar a recuperação muscular, né? Para reconstrução muscular. Então, eu estava precisando, além de treinar, os caras treinavam forte e eu, além de treinar forte, estava reconstruindo, né? Uma força, né? Que depois da cirurgia isso vai caindo. E aí, tirava a pamonha, né? Tirava a pamonha. Eu não sei o que tinha dentro lá, mas tirava a pamonha. Vamos falar um pouquinho desses seus projetos recentes. Aliás, você está bem ativa, mais ativa, né? Nas redes sociais, organizando aí várias lives, com vários especialistas, trocando várias ideias nesse momento da quarentena. O que seria o esporte pela democracia, esse movimento que vocês lançaram recentemente? Assim, eu faço parte, eu estou na rua há bastante tempo, né? Especialmente as questões de esporte, né? Então, lutando pelas, pela valorização do esporte para todos, de políticas públicas, de transparência no esporte, de rendimento, a gente, com o Atletas pelo Brasil, que é uma outra instituição, que essa tem 12 anos, a gente aprovou uma lei, um artigo novo na Lei Pelé, que limitou o a gestão, O tempo de gestão dos presidentes, incorporou a questão do atleta participar das instâncias decisórias, né? E aí tem vários, várias confederações, federações, inclusive hoje é a eleição da comissão de atletas da confederação de vôlei. É hoje a eleição, começa agora meio-dia, vai até, sei lá, cinco da tarde, eu acho. E vôlei de quadra, masculino e feminino e praia, masculino e feminino. E essas comissões de atletas, elas surgiram por conta dessa legislação que a gente aprovou lá em 2013, 2014. Entrou em vigor em 2014, foi aprovado em 2013. Então, sempre tive metida nessas coisas, né? O próprio trabalho do Instituto Esporte e Educação, a gente tem uma, a nossa atuação, ela é pra ampliar a prática de esporte, né? E pra qualificar, pra poder ampliar, qualificar a prática dos professores pra poder ampliar. E, além de fazer isso diretamente, qualificando professores, fazendo todo esse trabalho de mobilização, sensibilização pra causa, né? Do esporte pra todos. E, porque, assim, as atletas, assim, eles têm maior dificuldade de se posicionar, né? Frente a essas questões que são políticas, né? Não, não, diretamente políticas partidárias, né? Mas políticas, com P maiúsculo. E, e aí, enfim, esse momento que a gente tá passando, que cada mês, né? A gente já vinha numa crise grande e a pandemia piorou, e, e, a gente tem, né? Vive no país um momento de insegurança, de incerteza, de crise, né? crise econômica, crise moral, né? Crise ideológica, enfim. E, e aí, foram acontecendo coisas, acontecendo coisas, e nesse, né? Pico que deu na questão do, do racismo e do, na verdade, do antirracismo, é, faz duas semanas que a gente começou num, num final de semana a se conversar, num começo, final de semana, começo de semana a se conversar, Casa Grande, Isabel, Fabi, Raí, é, Joana Marião, e aí outros, é, é, jornalistas, né? Como, começando pelo, pelo, pelo José Trajano, né? Pelo Trajano, e aí foi trazendo mais que gente, mais gente, muita gente, tem mais de 300 hoje, que assinam um manifesto, né? E esse manifesto a gente tá disponibilizando, ficou pronto o site, tá indo pra, estamos divulgando agora mais fortemente isso, com o site, com o lugar pras pessoas assinarem e aderirem, né? Também a esse manifesto, é, pela democracia e contra o antirracismo, né? Pelo, pelo antirracismo e pelas causas indígenas e, enfim, todas as questões que estão sendo, pela educação, Todas as questões que estão sendo, estão muito em risco, né? E muito, sendo muito atacadas, né? atualmente no Brasil. E, e aí, enfim, foi crescendo esse movimento em duas semanas só, e a gente tá organizando isso, mas é, eu acho que é um momento de, de vontade das pessoas participarem, das pessoas se expressarem, e tem muito atleta envolvido, ainda pode ter muito mais, né? A gente tá buscando organizar, né? o movimento e colocando, aproveitando esse, esse potencial que se reuniu em torno de, de uma incerteza, de uma, de uma, de uma insatisfação, né? De um, de um repúdio a determinadas coisas, né? Então, é um movimento, né? É um dos, tem muito, muito movimento acontecendo, acho que o caminho é juntar forças, né? O caminho é, é convergir esses, esses movimentos e, e fazer um, né? Uma, uma movimentação maior da, da população brasileira, enfim, pra buscar algo melhor que a gente tá tendo hoje. Ô, Oi, desculpa, Cidrone. Pode falar. Aproveitar que ela tá falando sobre esse movimento e colocar aqui a pergunta do Marcelo Francoviac, né? O treinador. Primeiro ele te dá parabéns pela tua atitude e a tua postura na defesa da democracia, E depois ele pergunta, Ana Moser, você avalia o risco do seu engajamento na luta de pautas identitárias? Sente receio de ser condenado e pior de ser agredida, porque esse risco existe, diz o Marcelo, né? Você, como é que você, em relação a isso? Ah, já enfrentei isso, né? Novidade, né? E, e até a própria, a própria, a própria, questão com o esporte, né? Porque tem a questão política e a questão de imagem nas redes e tal, que hoje, é, é, é muito real, né? Acontece muito ataque. No meu caso, enfim, eu não tenho, nunca sofri um grande ataque na mídia e o ataque que eu sofri numa época eu ignorei e a coisa morreu, porque era, era realmente algo plantado dentro de uma fazenda de robôs e, e a coisa foi se espalhando como se fosse verdade e aí acabou, acabei conseguindo não, não dar corda e a coisa morreu por si. Mas no próprio esporte, né? Eu, na época, fui contra a Olimpíada. Fui contra, não dando entrevista contra, fui contra, eu fiz uma, uma manifestação cidadã, né? Eu mandei um e-mail para os, para os, é, votantes, né? Para os representantes aí internacionais que votavam, né? pela sede. E aí, enfim, isso ficou, o pessoal ficou sabendo e, e na época até eu lembro que o pessoal me ligava, cuidado, cuidado, esse pessoal vai te perseguir, eu disse, mas eu não estou no mesmo meio que eles, eles vão me perseguir aonde? Eu não estou no esporte rendimento, eu não estou, não sou técnica, não sou, não dependo do esporte rendimento, dos patrocínios do esporte rendimento, eu estou numa outra área e exatamente nessa outra área eles nunca conseguiram me pegar, né? Porque não tenho o que pegar. E, então, mas eu entendo que é, e eu enfrento isso a vida inteira, já desde jogadora, porque eu também me colocava quando jogadora. E também, enfim, eu brinco que se eu não fosse boa, eu não tinha, não estava nem aqui, né? Eu só sobrevivi porque o pessoal precisava de mim na hora de derrubar a bola, né? E, porque o esporte é meio feito disso, ele está totalmente certo, o esporte é feito disso, né? É complicado, né? É complicado falar, é complicado se posicionar, né? Todo o pessoal tem medo, tem medo de represália, tem medo de... Tem até um código de ética na CBV, né? Que você não pode falar contra o produto, né? Tem até multa em dinheiro se você fala contra o produto. Quem está na seleção assina esse código de ética. Não sei se nos clubes também, mas na seleção, com certeza. Então, é assim, o meio é esse, isso não é novidade. Até nessa lista que vocês... Desculpa, Cacá. Estou lá. Nessa lista que vocês têm divulgado nesse movimento do esporte pela democracia, a gente vê poucos atletas atuantes ali com assinatura para esse projeto. Você acha que é por causa desse receio de retaliação? A gente vê muitos atletas... Não, eu acho que até que tem bastante gente lá, acho que até tem bastante gente, é que tem muito jornalista, tem muito dos outros também. É que foi entrando, foi entrando, mas tem coisa de 40% de atletas. Mas tem muito jornalista e muita gente de cultura e tal, a gente até fez um levantamento lá. E a gente está nesse trabalho de estar... Tem muita gente que quer entrar, só que num grupo de WhatsApp já não cabe mais. Então, a gente está com a questão do site e vamos divulgar agora e eu tenho certeza que vai entrar mais gente. Mas é, assim, de uma maneira geral é até um rompimento aí essa... Tem gente que está assinando ali e que não costuma assinar outros manifestos, né? Eu acho que tem uma questão meio urgente, atualmente, e a urgência é posicionamento. Eu acho que o que está urgente é as pessoas se posicionarem. Ana, eu lembro que uma vez me perguntaram, falaram assim, e a Ana Moser? E eu falei assim, a Ana Moser é o Sócrates do voleibol. Eu achava você, assim, com as posturas, com as ideias muito parecidas com o que o Sócrates representava para a democracia corintiana alguns anos atrás. Você, quando a gente trabalhou em São Caetano, logo que o Zé Roberto saiu da equipe, que ficou o Sérgio, eu e o Bacalhau, eu lembro que a gente conseguiu estabelecer uma relação que, eu confesso que, dentro da minha imaturidade naquele momento, eu falava assim, não vai dar certo, né? E que partiu de você, de estabelecer uma relação mais democrática de decisões ali na equipe, em relação a horários de treino, a viagens, a planejamento, e eu confesso que hoje aquilo foi um marco para mim, viu, Ana? Porque eu entendi que as coisas precisavam funcionar dessa maneira. E eu queria saber de você, se você, em algum momento, se inspirou no Sócrates, se o Sócrates, mesmo o símbolo, o slogan do movimento, é o punho cerrado do Sócrates erguido, né? Na verdade, o punho lá é daqueles americanos que estão no pódio. É, exatamente. Panteras negras? Ah, sim, eu achei que era referência ao Sócrates. Então, eu queria saber disso, é curiosidade, se você, em algum momento, se inspirou no Sócrates para ter toda essa representatividade que hoje você mantém. acho que perdemos o contato com a Ana. Não, voltei, voltei, voltei. Estava tocando telefone aqui, desculpa, voltei. Então, na verdade, não, mas depois a gente se encontrou, né? Não porque na época não tinha isso, nem tinha mídia social na época, a gente não seguia tanto, né? era mais, a comunicação, a informação circulava menos, mais devagar. E é um pouco anterior, né? A democracia corretiana é um pouco, anos 80, né? Isso, exatamente. Mas não tinha isso, assim, de afronta ou de rebeldia, não tinha isso. Tinha de participar, de avaliar, de debater, né? Exato. E a gente tinha uma coisa, pra mim, era o que me guiava, né? Todos tinham que estar com o mesmo objetivo. Todos com o mesmo objetivo, as maneiras podiam ser algumas, né? E aí, dava pra conversar. Como? E normalmente, a melhor maneira, né? A maneira mais indicada pra aquele objetivo. Então, isso sempre foi forte, né? Mas a gente se encontrou com o próprio Sócrates depois, né? Na própria caravana, do esporte, ele é um dos projetos do Instituto de Esporte e Educação, que roda o Brasil aí há 15 anos, levando esporte pra cidades pequenas e isoladas e especialmente, né? Essas cidades. E o Casagrande, o Sócrates estava naquela época junto e como padrinho, né? Do projeto, dando visibilidade, ajudando a dar visibilidade e tal. é uma... E hoje, né? Já faz bastante tempo, né? Que o Raí é companheiro de lutas, né? E traz bastante. Especialmente, já sempre trouxe, mas especialmente depois que o Sócrates morreu, então, ele parece que traz essa... Ele somou a ação dele à responsabilidade de carregar a ação do irmão, né? Mas é... É isso, acho que sim, a gente tem uma... A gente é de uma geração, Kaká, que nasceu amadora e virou profissional. Então, a relação com o esporte, ela é outra, né? Ela trouxe, ela era outra. E... É diferente quem já nasceu dentro do esporte profissional, tem aspirações, tem outras estruturas, né? A gente, enfim, não comeu tanto, não sofreu tanto quanto a gente, enfim, em termos de estrutura que tinha muito pouca quando a gente começou. Então, acho que... Acho que a gente traz uma relação mais... Pé no chão. Acho que é isso. A gente tem visto o Raí, né? Sendo uma voz cada vez mais ativa aí nas redes sociais, na imprensa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Leona Garkox. Ana, ela te pergunta, você encontrou muita burocracia querendo silenciar esse projeto ou até que tudo ótimo? Qual, Vanessa? O esporte pela democracia? Isso. Ah, não? Eu acho que ela está falando do esporte e educação. Eu acho que ela mencionou sobre esporte e educação, que tem mais tempo também, né, Ana? Ela tem 19 anos. Ela já batalhou bastante, né? É, então, não destruir o projeto ou a instituição, não, mas é uma área que não tem um caminho. A gente, imagina, 19 anos, né, esporte social, isso lá atrás não tinha... Ninguém falava sobre isso, né? Era muito incipiente, era quase os... um ex-jogador abnegado ou uma... Enfim, um time que rodava, né, o chapéu para conseguir a camiseta, o troféu, enfim, era tudo muito... muito incipiente esse esporte para todos, né? Então, na época, começou também o Raí, também, com gol de letra. logo, assim, junto à Paula com o... o Passe Mágica, que é a instituição dela, a família Grael com o Rumo Náutico, né, e o Projeto Grael, o Flávio Canto, logo depois, logo nessa época. Então, a gente foi, assim, foram... Também tinha... Também tinha a menina do Triatlon, lá do Niterói, que me deu um branco a Fernanda Keller. Fernanda Keller. Então, era, assim, eram alguns ex-atletas que estavam com projetos parecidos, assim, com a mesma visão, voltar para a iniciação, voltar para a sua origem, né? Que todos nós fomos crianças que tivemos acesso ao esporte, basicamente isso, a gente podia ter o talento que tivesse, se não tivéssemos tido acesso ao esporte quando crianças, a gente não teria nem tido chance. então, essa coisa do voltar para o... E ninguém sabia, enfim, da turma de crianças, ninguém sabe quem é que vai ser o campeão. Tem que ser esse esporte para todos, tem que alargar a base, tem que todos ter a oportunidade. Até porque todos se beneficiam convivendo num meio esportivo, né? Se beneficiam, desenvolvem a força, desenvolvem pensamento, desenvolvem uma série de coisas. então, a gente começou isso lá atrás e então, essa coisa a gente veio meio capinando e formando o caminho, né? Até ter a lei do incentivo que aí ampliou a condição de financiamento dessas atividades também. Isso foi em 2007. Então, é... Mas também é uma área que, mais uma vez, não tem muita gente contra porque não compete, né? A gente está num outro... É como se... O esporte de rendimento é assim ali, tem uns 5% da população, né? O máximo que pega. Máximo. Todos os mais de 90% para trabalhar, né? Então, são áreas que não concorrem, são complementares, na verdade. Ana, eu tive a oportunidade de acompanhar o seu projeto quando ele começou lá em Heliópolis, né? Depois disso, você cresceu com ele e difundiu, teve um sucesso tremendo. Eu queria que você contasse para a gente uma historinha pessoal de alguém que você nem falou assim, gente, deu certo. Para essa pessoa, eu fico feliz para o resto da vida porque o projeto resultou em algo positivo. Você tem uma historinha pessoal para a gente conhecer? Ah, tem várias. Várias. a gente tem, a gente tem, assim, nos nossos jovens os nossos maiores impactos, né? Para você ter uma ideia, a gente faz torneio de vôlei e de futebol entre os jovens a partir de 15 anos, 14, 15 anos para cima e porque tem muita gente jogando, tem umas, sei lá, uns mil jovens jogando. A gente faz torneio mesmo. E isso veio, isso veio no processo, né? Com o tempo, acho que chegou até hoje que não tem, hoje não tem, não tem árbitro, né? Não que eles, eles apitam os jogos deles. Não, não tem árbitro. Então, é pegou, foi dentro, foi fora. A relação ali, né? De fair play, total. Se tem alguma... Cidadania, né? Total. De ética. Exatamente. E de respeito ao esforço do outro, à posição do outro, todo mundo quer ganhar, mas todo mundo está dentro de uma ética. Isso foi sendo construído. Então, a gente tem esse tipo de resultado que são meninos que aprenderam a conviver dentro de uma, um ambiente, né? Um ambiente que é o esporte. E, então, a gente tem vários ex-alunos professores de educação física, inclusive trabalhando com a gente. Vários, são dezenas de ex-alunos que vão para a educação física e se tornam grandes professores porque vivenciaram na prática um esporte super inclusivo e, 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 e coletivo e bom para todos, né? A gente tem trabalhando lá no escritório um menino que era lá da Zona Leste, que era, morava numa, num bairro, assim, super, e tem paulista, Fim lá da cidade da Zona Leste. Um dos mais violentos de São Paulo, né? É, eu falo que lá nem o, é tão ruim que nem o crime é organizado, né? e ele, enfim, de lá e era aquele moleque que ficava do lado de fora da quadra jogando pedra e incomodando a aula e tal e aí um dia, um dia se fez um concurso para fazer o mascote do núcleo e o moleque ganhou o concurso, né? Ele se descobriu desenhista, entrou para a quadra, não ficou mais fora, entrou para a quadra, hoje ele trabalha com a gente, ele tem duas faculdades, é casado, é pai, então a gente tem, assim, várias histórias que são gente de talento, gente de, que tem, que tem uma, que tem talento, que tem potencial, mas que, né, o mundo não, não dá, não dá condição, né? E a gente consegue, através do esporte, dar a condição de fazer isso. Essas conquistas estão junto com as suas medalhas na sua carreira, né, Ana? Acho que são mais importantes, é porque a questão do esporte de rendimento é muito mais simbólico, né? E o que a gente faz é muito mais concreto, né? Então, realmente, eu tenho muito mais valor, né, as coisas de hoje. Lógico, eu me formei gente dentro do esporte competitivo, não renego nada disso, longe disso, mais como satisfação pessoal, né, eu, assim, eu olho pra trás, eu acho, assim, muito divertido e muito, dei muita sorte de ter entrado numa atividade que eu tinha, né, talento e que eu me dei bem, né, e achei essa atividade. E, assim, eu olho pra trás e me divirto bastante com os jogos, com os perrengues, com a, enfim, as pessoas que se conheceu, né, as coisas que se conheceu, os lugares que se conheceu, né, os desafios que se venceu, isso tudo é, pra mim, eu olho pra trás com muita alegria, né, com muita, assim, é lúdico, é gostoso, mas hoje eu vejo coisa efetivamente concreta, né, acontecendo na vida das pessoas. Alguns comentários aqui do nosso chat. Cidrone, posso só te interromper um pouquinho? Não, é só um arremate aqui pra, depois, desculpe, te cortar, mas é porque eu queria pegar exatamente esse gancho, Ana, a gente trabalhou na seleção brasileira em 2003, Sul-Americana e Copa do Mundo, e foi quando você chegou no final do ano e falou assim, não é aqui, né, foi esse sonho que te fez largar a seleção? Foi, com certeza. O que aconteceu ali foi o seguinte, eu tava, eu saí, eu parei de jogar e eu fiz, deu mais um tempinho, eu comecei a fazer educação física e comecei a fazer, eu fazia pilates, eu fiz a certificação de pilates. Então, eu sou instrutora de pilates, mas a certificação lá com a, com a Inélia, 600 horas de formação, né, é uma formação muito boa. E ali eu, eu sempre gostei de preparação corporal e tava ali me formando pra isso. e aí o Zé Roberto, né, assumiu, vocês assumiram a seleção e aí me convidou pra participar e mais o Zé Elias até da, 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 sul-americano, né, e eu comecei, jogava nas duas frentes. Tinha lá os núcleos, tinha lá o instituto e, e, e acompanhava. E aí em 2004 começou o primeiro semestre, teve viagem e tal, mas no meio do ano ia juntar a Grand Prix com, com, com Olimpíada. Ia ser, sei lá, dois meses, né, eu ia voltar, não ia ter nem a minha, minha mesa lá, já tinha até tomado minha mesa no instituto. E eu, na verdade assim, eu olhei, eu olhei, ó, 3 mil alunos, 12 marmanja. 3 mil alunos, 12 marmanja, não deu. Eu não tinha, não tinha como continuar. E foi exatamente isso, foi exatamente isso, que não era, não era o que eu queria, não. Olha só, não, eu era um, queria ler aqui alguns comentários, né, a partir do seu posicionamento que alguns dos nossos seguidores fizeram aqui no chat, eu não vou ver, a Márcia, a Ivana Lima e Silva, ela ressalta aqui, como é importante esse seu posicionamento político com P maiúsculo, né. O Franco Rodrigues comenta, Ana Moza, é consciente do seu papel de cidadã na sociedade, não foi só uma ótima jogadora. E Paulo Nascimento também ressalta que legal ela fazer essa diferença entre política e política partidária. Muita gente se afasta dessas discussões por aquele papinho de que esporte e política não deveriam se misturar, nada mais equivocado do que isso, né gente. E o Paulo Roberto Ribeiro, ele faz uma pergunta, Ana, você tem desejo, tem intenção de levar o seu projeto a outras regiões? Por exemplo, levar para o Norte e Nordeste, somos muito carentes disso aqui, diz o Paulo Roberto Ribeiro, Ana Moza. A gente está lá, a gente já esteve em centenas, quase mil cidades, em 23 estados, a gente tem, a gente tem um núcleo que tem aula todo dia em Grande Recife, que é a Cabo de Santo Agostinho, mas a gente tem projetos de formação de professores em todos os estados, a gente está em vários lugares e tem levado exatamente isso. Exatamente porque a gente sabe disso, sabe que precisa, é o Brasil inteiro que precisa, tem anos de trabalho pela frente se pegasse firme e com a estratégia de alcançar todo mundo. E Amazonas, Pará, todos os estados do Nordeste, Centro-Oeste, é onde a gente tem menos presença no sul do país. Sudeste, e São Paulo bastante, Minas um pouco, Rio de Janeiro um pouco, Espírito Santo eventualmente, mas Nordeste e Norte a gente tem bem mais presença. O que é impressionante entre várias conquistas de vocês, Ana, o que é impressionante nesse seu projeto Esporte Educação é que vocês já impactaram seis milhões de crianças. Eu fui até ver que a população do Rio de Janeiro é como se vocês tivessem impactado o Rio de Janeiro inteiro. Dentro desse projeto, existe alguma pretensão de formar atletas de alto rendimento? A gente viu que o projeto, por exemplo, do Flávio Canto revelou aí a Rafaela Silva, campeã olímpica em 2016. É, o Flávio tem tudo, ele tem desde a iniciação, só que o judô também tem uma outra estrutura, um outro funcionamento. Ele é esquematizado, ele tem hierarquia, ele tem um caminho que você vai mudando de faixa e você tem uma base que é mais inclusiva e você vai afunilando para a especialização, vai subindo de faixa e tudo isso. E o Flávio tem esse, além disso, o Flávio tem esse formato de trabalhar a equipe de treinamento, a equipe olímpica, ele chama, o projeto olímpico. A gente tem o foco mais em ampliar a base. Na verdade, a nossa pretensão é levar para o Brasil inteiro, direta ou indiretamente. Indiretamente, a gente formando professores e influenciando, sensibilizando, influenciando políticas públicas. Mas a gente, então a gente cuida até do que a gente chama de competição comunitária, que são esses torneios que a gente organiza. Os nossos moleques, eles não têm nível, talvez tenham até nível, consiga fazer uma seleção, mas não têm dinheiro para jogar uma federação. e a gente não tem o foco, então a gente acaba não concentrando o recurso para o custo de participar de uma competição oficial. E acabaria abrindo mão de atendimentos em nome disso. Então a gente tem esse outro foco. mas a gente acaba criando atletas e esportistas e saindo do nosso controle, mas eles seguem. Então a gente cria cultura de prática esportiva e de acordo com o potencial de cada um e seguem. A gente não organiza essas equipes, mas eles vão buscar se inserir. Então a gente tem jogador de vôlei que foi para a Europa, jogador de vôlei que foi para a seleção de base, que joga pelo interior jogos abertos, jogos regionais. A gente tem, não temos nenhum campeão olímpico, mas a gente tem vários ex-alunos que se inserem em outros, inclusive enquanto são alunos, alunos eles fazem parte do nosso grupo e se inserem em outros grupos de esporte. Então eles vão ganhando essa condição de buscar dar vazão ao seu potencial, às suas vontades. mas também a gente tem que ver que no Brasil a gente tem uma estrutura de esporte competitivo muito pequena, então não é todo mundo que consegue se inserir em competições e tudo isso. Mas enfim, a gente chega até num determinado ponto e tenta fazer dali para baixo bem feito. Você fala muito nas suas entrevistas sobre a importância da sua família quando você começou a praticar esporte, até suas irmãs te influenciaram na tomada de decisão de jogar vôlei. Como vocês inserem as famílias dentro do projeto do esporte e educação? A gente tem em alguns, em boa parte dos núcleos a gente tem atividade para adultos também. E essa foi uma estratégia para a gente estar trazendo as mães dos alunos e os pais dos alunos para dentro do projeto. A gente faz eventos e a gente trata com os pais dos projetos pedagógicos de cada um dos espaços. Isso nesse espaço que a gente atende diretamente, faz atividade semanal, porque a gente tem lá duas, três aulas por semana. Quando a gente faz a formação de professores, aí a gente busca que as escolas tenham uma relação com a sua comunidade, tem projetos que são específicos com esse foco, de abrir as escolas para as comunidades. Então, também na forma de participação, mobilização dos pais para participar do próprio projeto pedagógico, das atividades das crianças, e eventos, eventos para que se integrem as famílias às atividades da escola. Algumas escolas abrindo aos finais de semana, então, dependendo do lugar, a gente vai com esse foco de estar ampliando a participação, o espectro de influência da escola para a sua comunidade. Isso é uma demanda das escolas, e a gente busca a educação física e o esporte, eles ajudam a ter essa relação para buscar essa aproximação. O esporte mexe com o todo da criança e das famílias, então, é sempre uma estratégia boa de estar trazendo as famílias para dentro dessas atividades e fazendo com que esses espaços sejam referências sociais mesmo para as famílias. E a gente viu isso claramente agora na pandemia, que rapidamente, enfim, a gente fechou os núcleos, parou as atividades, mandamos os professores para casa e as crianças também. E rapidamente foi aparecendo a relação com as crianças buscando a relação com os professores, então, grupos de WhatsApp bombando e a necessidade de apoio, tanto de relação, de conversa, atividades, então, os professores passando atividades para as crianças fazerem em casa, passando atividades para os pais fazerem com as crianças e a própria demanda de necessidades básicas, de comida, isso foi rapidamente, então, nessa pandemia a gente se aproximou ainda mais das famílias, desses 5 mil alunos que a gente tem, são 20 espaços em São Paulo, no interior e no Rio de Janeiro também e lá em Recife. E aí, essa relação com as famílias se aproximou mais ainda nessa hora da crise. Interessante, né, Ana, porque quando você falou de política no início do programa, a política é isso, né, é o teu projeto assumindo um papel que está no vácuo, que poder nenhum assumiu, né, então, a importância, eu acho que, de toda essa atuação de vocês se multiplica nesse momento e quando você fala de ser político, né, para quem não ficou muito claro, é exatamente essa função, né, parabéns, viu, Ana? E você sabe, Cacá, isso de uma maneira geral, né, você sabe que ONGs tem uma, carrega uma pecha, né, de mamata, de roubalheira, né, então, assim, historicamente, eu tenho 20 anos de ONG, já vi várias ondas, né, de ataque, especialmente quando acontece um escândalo aqui, outro escândalo ali, generalizam para todas, né, mas nesse momento de pandemia, a gente que está nas comunidades viu claramente que essas populações, elas têm pouquíssimo acesso, pouquíssimo acesso a algo que se, que suporte a elas, né, então, a escola é, mas a escola fechou, e também depende de programas públicos, né, então, trocar a merenda por comida, algumas fizeram, mas a gente teve famílias que não foram contempladas, que não foram aceitas no cadastro, essa ajuda emergencial, quanto tempo demorou para sair? Quanto tempo demorou? E quantas famílias que ainda não receberam? Né, a gente tem, acho que umas duas semanas atrás foi feita uma, saiu uma pesquisa em comunidades, em favelas, quase 50% das pessoas, moradoras de favelas que não tiveram acesso a essa ajuda emergencial. E aí você vê ONGs pelo Brasil inteiro, cada uma cuidando da sua comunidade, né, buscando se virar, buscar apoio para atender e suportar a sua comunidade e o poder público distante. Então, quem está hoje no terreno cuidando de boa parte dessas pessoas são as organizações sociais. Ana, tem uma pergunta aqui da Edneia, ela está encantada com o trabalho de vocês no esporte e educação e ela quer saber como que ela pode ser voluntária no projeto. Edneia Fukumoto. Oi, Edneia, assim, a gente tem, como é trabalho regular, né, professor, a gente trabalha com voluntários só em eventos, né, isso no dia a dia, só se for muito próximo e tal, a gente, por exemplo, tem uma médica, a minha médica dos meus filhos atende no Jardim São Luís um dia por semana a comunidade gratuitamente, né, então, tem esses casos assim bem específicos, né, mas de uma maneira geral a gente trabalha com os eventos. Agora, você pode fazer parte da nossa rede de várias maneiras, né, a gente está com várias frentes para contribuir, não necessariamente botando a mão no bolso, né, você pode também botar a mão no bolso e comprar uma cesta básica para a gente distribuir para famílias, né, nesse momento de pandemia. E aí, entrando no nosso site, instituto esporteeducação.org.br, tem lá o cardápio das maneiras de estar apoiando, se você tiver um cartão de crédito ou de débito Mastercard, você pode se cadastrar com a gente e toda a compra que se fizer, o arredondamento dos centavos são doados para a gente. Se você declarar imposto de renda, você pode ser um doador pessoa física, tirar até 6% do seu imposto a pagar e doar para o instituto. Então, a gente tem algumas dessas maneiras, divulgar os nossos projetos, você pode voluntariamente ser um divulgador, influenciador dos projetos do Instituto de Pós-Educação. Enfim, essas são as maneiras se juntar com a gente e entender o que a gente está fazendo e, enfim, tem algumas maneiras para contribuir. Vocês têm feito até um trabalho durante essa pandemia lá na favela de Heliópolis, distribuindo cestas básicas, não é? Em todas, em todos os núcleos, são 20 núcleos, a gente tem ali na região de Heliópolis, a gente tem na Zona Sul, que é Mboimirim e Campo Limpo, na Zona Leste, e tem Paulista, São Miguel Paulista, e na região de Heliópolis, a gente tem também Osasco, Carapicuíba, São Sebastião, Embu das Artes, e Rio de Janeiro, que é Santa Cruz, lá na Zona Norte do Rio, no bairro Santa Cruz, e Cabo de Santo Agostinho. A gente ainda não conseguiu captar para prover de cestas básicas todos os nossos alunos, mas uma boa parte deles a gente já está, já vem distribuindo aí desde bastante tempo. Ana, uma pergunta do Renato Luiz dos Santos, você se candidataria a algum cargo público? Eu acho que a gente, assim, o que eu sempre falo, eu sou da sociedade civil organizada, eu acho que a atuação aonde eu estou é importante, mas a gente tem que se relacionar com a política institucional, de uma maneira geral, é preciso, com o legislativo, com os executivos, a gente precisa se relacionar. Aí tem lá a Leila para a gente buscar, tem a Leila no Senado, e tem outros atletas também na Câmara dos Deputados, e por aí, a gente tem gente do esporte, não só atletas, mas ex-atletas, enfim, pessoal da área de esporte que tem, a gente tem trabalhado muito junto. A gente está chegando aqui à reta final da nossa live, vamos agora entrar nessa parte especificamente do vôlei. Cidrone, você tinha uma pergunta para a Ana Moser, não era? Sim, sim, Ana, você começou, chegou até a jogar na seleção juvenil, apesar de você, na época, ser infanto, como central, né? Como é que foi essa transição? Conta para a gente, muita gente do chat, alguns não te viram jogar, e outros te viram já na ponta, derrubando bola, como diz o Cacá, dando bordoada. Como é que foi essa fase de central e essa transição? Eu acho que assim, central mesmo, eu nunca fui. O que a gente fazia em algumas épocas era trocar o bloqueio na rede, né? E aí eu, enfim, fazia ele pelo meio para fechar o duplo uma vez ou outra, ou deixar a jogadora de meio parada na frente da ponteira. Isso eu já fiz, assim, às vezes, num ataque, bater uma bola rápida, mas muito pouco, muito pouco. não tive essa... Não tinha... Acho que o meu biotipo era mais saltadora, né? E atacante de ponta. Num momento, assim, nessa transição de juvenil para adulto, foi que eu aprendi a recepcionar, né? Isso era... Eu virei ponta passadora, não nasci ponta passadora, né? Era muito ruim de recepção. Nunca fiquei muito boa, mas dava conta do recado para o que precisava ali, mas isso foi uma transição ali de juvenil para adulto, foi quando eu aprendi. Tem uma pergunta aqui, eu falei que a gente ia entrar no último tópico, que era o vôlei, mas eu quero voltar a falar do projeto. Vitor Hugo Pereira Lima, ele pergunta, como é a relação do projeto com a iniciativa privada, patrocínio? É muito difícil de conseguir parceiros? Então, a gente trabalha... 70% do Instituto é lei do incentivo, isso é federal, então é imposto de renda. Então, as empresas têm isenção de 1% do imposto de renda, até 1% do imposto de renda para projetos esportivos, né? Então, a gente aprova o projeto junto ao governo federal e o governo federal autoriza a captar junto à iniciativa privada. Então, isso tem desde 2007 e uma relação direta com a iniciativa privada, apesar do recurso ser público, porque é imposto. Então, tem toda a tratativa de... todas as regras de trato desse recurso como público, né? Super exigente. Como você gasta, né? E a prestação de contas, tudo isso. E nesses anos todos, a gente tem feito alguns projetos com algumas empresas, né? Diretamente. Atualmente, a gente está trabalhando com a Nestlé e com a Nike e também com o Banco Votorentim, né? Com recurso direto. E, para nós, é super importante, porque alguns custos não são cobertos por projetos incentivados com recurso público, né? Alguns custos como aluguel, essas coisas, telefone, cartório, essas coisas são são custos institucionais e que não são cobertos com recurso público. Então, é super importante e primordial que a gente tenha recurso privado direto, né? E tem, enfim, a gente trabalha com empresas que têm o esporte como DNA, né? Ou tem apoio, fazem patrocínio ao esporte, também com fundações nacionais, internacionais, né? iniciativas que tenham o esporte como desenvolvimento, esporte para todos, especialmente, na época da Olimpíada, que antecedeu a Olimpíada, muitas empresas passaram a olhar o esporte, mas a maior parte delas olhou para o esporte de rendimento, mas algumas fizeram ali, a gente teve um ganho residual, né? Para a nossa área também, né? Mas é uma, é uma, é assim, patrocínio é um desafio, né? É cada vez maior porque as empresas estão cada vez mais enxutas, cada vez mais, enfim, focadas aí nos seus projetos de marketing. Algumas não, algumas têm uma responsabilidade social intrínseca e aí se mantém com isso. Imagino que esse desafio vai ficar ainda maior agora, né? Pós-pandemia, você tem feito muitos debates sobre isso com personalidade do vôlei, ou personalidades do esporte, personalidades do marketing, o que você tem sentido aí nessas conversas, o que a gente vai ter para esse pós-pandemia? Eu acho que uma incerteza muito grande, né? Para tudo. Tanto a questão econômica quanto a questão do próprio esporte, né? do próprio da prática do esporte. A prática individual, ela está liberada para atividade física, para saúde, né? Lazer ainda não, né? Não tem essa indicação para agrupamentos, né? Então, e a parte competitiva, apesar do Rio de Janeiro, acho que é o Rio de Janeiro, essa semana, né? Liberou, acho que hoje, está liberando hoje, eu acho, treinamento das equipes de futebol, mas sem critério nenhum, não tem, mas tem, enfim, tem lugares do mundo que está acontecendo, o campeonato italiano está acontecendo, o campeonato alemão já está acontecendo há um tempo, de futebol. O vôlei, eu acho que teve, assim, a notícia da semana passada foi a equipe da Sérvia, a seleção da Sérvia, que voltou a treinar e teve que parar de novo, porque tenham alguns infectados e... Ficou infectados, né? É. Diz que foi um... Eu estava falando com o Marquinhos, o Marquinhos que vier, que semana passada, da República Dominicana, brasileiro, né? Técnico da República Dominicana e falando lá também, quer dizer, estão todos esperando o momento, ninguém está voltando, né? E campeonatos, eventos esportivos, mesmo estão, assim como eventos artigos, artísticos, né? De cultura, também estão lá para o fim da fila, né? Então tem uma insegurança muito grande, ninguém sabe. Ninguém sabe, tentativa e erro. Né? E alguns lugares com mais pressão econômica, outros com mais cuidado sanitário, né? Com mais segurança. Nova Zelândia, esse fim de semana, teve jogo de rugby com a arquibancada cheia, mas o país não tem nenhum caso. O país hoje, Nova Zelândia hoje inteira, não tem nenhum caso ativo de Covid. e as fronteiras fechadas, né? Então, a circulação de pessoas também é uma coisa muito importante. A pessoa, né? Uma região pode controlar, mas como é essa circulação, acaba. Acaba a segurança, né? É uma, é uma, é uma, é uma grande certeza, gente. Uma grande certeza. E eu acho que, mais do que nunca, a única maneira de sobreviver a isso é o esporte se juntar e buscar soluções coletivas, e buscar representatividade de classe, porque, se não, vai ficando para trás aí na prioridade, vai ficando para trás e sem, e sem, com menos financiamento, né? Então vai baixando a questão econômica, vai sobrar o quê? Vai sobrar seleções nacionais bancadas pelo COBE, né? Isso, ou por alguma estatal, né? E essas seleções nacionais vão se renovar quando? Então, o esporte de cima só não sobrevive sozinho, né? Ele precisa de toda a cadeia, né? E, e atualmente não tem muita, olha que a gente está tentando fazer movimentos aí para juntar e tal, mas não é uma coisa fácil, não. Acho que é aquele negócio, Como é que é? Meu pirão primeiro, como é que é? Se a falinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Isso. Ana, falando de, voltando a falar do vôleibol e da seleção, né? Você disputou três Olimpíadas, na primeira, você chegou ali como destaque, tinha sido MVP do Mundial Juvenil no ano anterior, 87, foi a SEU, mas era reserva, né? Lembro de você ter dado uma entrevista comentando que treinou muito e acabou jogando pouco. Lembro de você entrar, inclusive, às vezes, para fazer saída, né? Às vezes, naquela seleção. E depois, em 92, que já era um time tecnicamente muito forte, mas o time acabou perdendo das três equipes que estavam ali um pouco acima do Brasil. Você acha que a defasagem tática do Brasil contribuiu para isso, uma coisa que seria compensada mais adiante com o Bernardino? Você pode falar sobre as suas duas primeiras Olimpíadas, a expectativa que você tinha para estrear em seu 88 e o desenrolar em Barcelona em 92? Não, né? Assim, eu sempre faço um paralelo até com a própria situação do vôlei nacional, né? Em 88, era tudo muito confuso. O Brasil não tinha um padrão de jogo, não tinha uma estrutura, não tinha preparação física. Estava começando a preparação física e ali até a gente fazia a preparação física do masculino, né? Eles pegavam o protocolo do masculino e botavam para a gente fazer e aí que eu também estourei meu joelho, né? Na juvenil e na seleção daquele 87, 88 ali, foi... Já desde 86, né? A preparação física era meio kamikaze. E... E em Seul, a gente não tinha um padrão de jogo e realmente não tinha a mínima... A gente não conseguia, a gente não ganhava nem do Peru. A gente ainda perdia para o Peru na América do Sul. Então, para acessar o nível mundial era... era... A gente estava longe e eu joguei... Eu treinei como titular um bom tempo e aí não joguei na Olimpíada e realmente entrava em inversão, 5-1 às vezes e tal. Foi uma confusão. A gente ganhou um jogo só naquela Olimpíada. E aí foi tendo depois de Seul a... Foi fazendo a transição, né? A gente teve o Hinaldo um ano, um ano e pouco. A gente foi... Jogou um sul-americano com eles e perdemos e perdemos do Peru em Curitiba. Ali naquele time ainda tinha Isabel, Vera Mossa. E aí o Hinaldo faleceu e aí entrou o Adson Lima. E aí a gente jogou já 91. O 90... Acho que 90 a gente ainda estava... É, jogamos o Mundial de 90 com o Hinaldo. Jogamos dois anos. Jogamos 89 e 90. No Mundial de 90 a gente foi em sétimo e lá eu fui a melhor atacante do Mundial. E aí logo depois ele faleceu e entrou o Adson. E a gente... Assim, nós ganhamos o Peru em 89 num torneio e... Depois do sul-americano em 90 a gente ganhou do Peru. Em 90 a gente ganhou do Peru num torneio. Perdemos em 89 e ganhamos em 90. E então a gente já conseguiu tirar essa questão do Peru da frente. Em 91 já com o Adson a gente ganhou o sul-americano. Em 90 a gente ganhou um outro torneio. Era Goodwill Games que não existe mais. Em 91 a gente ganhou o sul-americano já com o Adson. E ali faltava treino pra gente. Ali ela... Assim, a gente tinha mais qualidade internamente. Tinha... Lembra, Cacá? O Cebola técnico de um time e o time do Zé Roberto. Eram os dois times. Eram Minas e São Caetano jogando muito mais moderno do que a seleção. E a seleção jogando quadrado, jogando mal e treinando mal. Treinando pouco. E ali foi uma frustração grande. Tanto que depois a gente só ganhou realmente em Barcelona quem era pior do que a gente. A gente perdeu pra quem era igual e melhor. Quase perdemos do Japão nas quartas e finais. Quase nós chegamos na semifinal. Ou nas oitavas, não lembro. Acho que foi nas quartas que ganhamos do Japão ali, no limite. Jogou a Fofão, jogou a Tina, entrou o banco pra jogar. Não lembro, entrou mais alguém. E a gente acabou conseguindo vencer, mas perdemos semifinal, perdemos terceiro e quarto. Acho que perdemos pra União Soviética, a Rússia, o semifinal e Estados Unidos terceiro e quarto. E aí no ano seguinte mudou o técnico e mudou tudo. praticamente a mesma equipe. E aí em 93, já 93 pra 94, a gente ganhou o nosso primeiro torneio mundial. Ganhamos todo mundo, ganhamos de Rússia, ganhamos de Estados Unidos, ganhamos de China, ganhamos todo mundo. Já assim, rapidamente. Deu uma virada. Aquele equipe já em Barcelona tava pronta, mas pouco treino. O negócio virou ali um ano depois e já tava um ano depois. 92 e 94 a gente foi vice-campeão mundial aqui no Rio, aqui em São Paulo. É isso aí. Ana, pessoalmente, o que que a pandemia mudou em você ou mexeu com você? Olha, Cacá, eu vou te dizer que a pandemia e esse tempo que a gente tá vivendo no mundo e aqui no Brasil tá dando medo, medo do futuro. O que deu de bom foi tempo, tempo em casa, tempo com a família, até, enfim, por esse meio digital, eu tô falando mais com as pessoas até, fazendo mais reuniões até do que fazia antes presencialmente, então a questão do tempo foi uma coisa que a gente aprendeu a lidar na pandemia, pelo menos quem tem condição, quem tem condição de fazer home office e tudo isso, mas de uma maneira geral a gente tá num momento de muito complicado, de muita incerteza, de muita insegurança e dá medo, dá medo, dá medo do vírus e dá medo do mundo, dá medo do mundo. A gente tem que tirar a lição disso aí. Eu, assim, eu fico cada vez mais solidária, quer dizer, eu acho que cada vez mais que o caminho é ser solidário, que o caminho é empatia, que o caminho é compartilhado, agora eu não sei se tá todo mundo pensando nessa mesma vibe, entendeu? Então, isso daí dá medo. Mais alguma pergunta, Cacá e Cidrone? A gente já estourou o tempo aqui, eu sou a fiscal do tempo. Muito bom. Bom, se a gente terminar e não perguntar nada a Ana Mousa sobre as cubanas, os nossos seguidores vão lá. Tem uma pergunta aqui do Paulo Nascimento, Ana Mousa. Se você guardasse 10 centavos cada vez que eu pergunto sobre a rivalidade dos brasileiros e cubanos, sua fortuna hoje estaria na casa de quantos milhões? É, isso e autógrafo, eu também podia cobrar para autógrafo, né? Agora, hoje nem mais autógrafo, agora já é foto, né? Foto, né? Selfie. Mas as cubanas, assim, não tem como a gente separar a nossa história do vôleibol cubano, né? Até a coisa mais engraçada do mundo foi que eu descobri essa coisa dessa polarização política o dia que o... que o Fidel Castro morreu. Porque eu tuitei, né? Fiz uma mensagem no Twitter falando que a minha história ela não seria a mesma se não fosse o vôleibol cubano construído a partir de uma política, né? Uma política imposta pelo pelo Fidel Castro, né? E aí eu falei isso, meu Deus do céu. Começaram a me xingar de tudo. E aí eu descobri, aí eu descobri, aí me dei conta, disse, nossa, esse negócio aqui tá feio. Mas é isso, a minha história não dá pra, né? Separar da história do vôleibol cubano, né? E dos embates e tudo isso. E é... E eu tenho muito orgulho, não tenho... Assim, a própria briga, né? Não foi... Fez parte da disputa, né? E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter vivido essa época, de ter cruzado com essas... com aquelas jogadoras, né? E há um respeito muito grande de ambas as partes, né? Tanto delas pra gente quanto a gente pra elas. Então, eu acho que é uma história muito bonita. Realmente fica na história. No seu livro... Só pra emendar aqui, Cacá, do seu livro... Não, no seu livro. Eu libo também. Tá sem final, 98, você disse que foi a sua melhor partida e realmente você jogou demais ali. Cuba ganhou por 3x1, mas o próprio Eugênio Jorge e o Antônio Perdomo reconheceram ali o quanto você jogou, né? O técnico e o assistente da seleção cubana. O que você lembra daquele jogo, assim? O que você tinha que você estava ali encapetada? O que que... Você achava assim, pô, chega de perder pra Cuba em jogo importante? O que que... Não, mas... Não, assim, a gente sempre entrava super motivada, né? E... E preparada. Eu estava super bem preparada fisicamente pra aquele campeonato. E... e estava muito bem preparada fisicamente, né? E... E aquilo é uma força muito grande, né? Você está bem fisicamente é uma força muito grande pra você jogar contra a Cuba. E... E era um jogo super difícil. E... E a gente tinha vindo... Aquele time tinha sido campeão pan-americano. Eu não joguei o pan-americano em 98. Ah, não. Foi em 98. Foi em 99. Isso, em 99. Foi em 99. Ok. Então esquece isso. Mas no Mundial, a gente estava... Enfim, sempre era um jogo difícil. E naquele... Naquele dia, no aquecimento, elas estavam com medo da gente. Acho que foi, assim, a maior chance, né? Eu sempre falo que pra gente ganhar de Cuba, a gente tinha que jogar 120% e elas não podiam jogar 100%. Naquele jogo, elas não estavam 100%. Eu estava 120%, mas o time todo não jogou 120, não. E aí a gente perdeu. E foi um... Foi o maior vacilo que a gente deu. De todos os jogos importantes, aquele a gente podia ter ganho. E não tivemos a força, a capacidade pra vencer mesmo. A gente podia ter ido pra aquela final do Mundial. E foi o último Mundial. A gente ficou em quarto naquele Mundial. Perdemos até o terceiro e quarto. Mas foi isso. Foi isso. História. Passou. Não tem mais o que fazer. em relação ao seu livro, né? O livro que você escreveu logo depois que parou. Tem alguma história que você não contou lá e que hoje você contaria? Ah, não sei. Nem lembro agora. Ah, nem lembro. Eu estou pensando já no meu segundo, Cacá. Estou aqui já... Esse ano eu escrevo o segundo. Esse ano eu escrevo o segundo. Com certeza. Que bom dia. Da segunda parte da vida, da história. Pra quem quiser comprar esse primeiro livro da história da Ana Moser, você encontra no Cebos. Chama Pelas Mãos. Pelas minhas mãos. Pelas minhas mãos. Isso. Tem até uns trechos lá da Ana contando que na volta de uma viagem do Japão pro Brasil, estava escrevendo os capítulos do livro Dentro do Avião. O avião já caiu. Imagina. É isso aí. Tem muita história bastante curiosa. Já está vendo aí no Cebos. Ana, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo no esporte e educação. Também esses projetos sociais. Essas pautas que têm vindo à tona. Parabéns por ser uma voz tão importante dentro do nosso voleibol. E obrigada por ser essa voz. Gente, obrigada. Obrigada a vocês. Estou falando? Estou. Obrigada a vocês. É prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto que é vencedor, também longevo e importante para o nosso para o nosso voleibol. E obrigado por esse espaço e contem sempre. Contem sempre aí para bater papo por aqui. Obrigado, viu, Aninha? Um beijo. Bom te ver de novo. Igualmente. Valeu. Valeu. Cidrone, o Cacá, obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui. O Fábio não está aparecendo, mas o Fábio também está aí na retaguarda. Obrigada, Fábio, pelo suporte. E obrigado a todos vocês que compareceram aqui na nossa live. Muitas perguntas. A Ana Moser é um personagem riquíssimo. Daria para a gente falar aqui três horas com ela e a gente não repetiria o assunto. Não é, Cacá? E não é, Cidrônio? Sim. Eu acho que o pessoal que entrou na nossa live no começo achando que a gente ia centrar o nosso papo no voleibol entendeu por que a gente fez a opção de abordar o presente da Ana Moser. Esse presente ao qual ela se entrega com tanto amor, com tanta paixão e que tem tido tantos resultados positivos e incentivadores, como a gente acabou de conhecer um pouquinho só deles. Ana Moser é um exemplo para o nosso esporte, um exemplo de cidadã. Acho muito interessante. A gente falou um pouquinho aqui de voleibol, mas o papo foi focado na atuação dela no Instituto. Acho isso super importante e fico feliz de tanta gente ter participado. Obrigado aí, Cacá. Obrigado, Vanessa. E ao Fábio, nosso querido Fábio que está aí, né? Escondido aí para estar sempre presente. O Fábio está atrás aqui do nosso logo, só que viagem. Cacá, obrigado. Semana que vem, então, a gente se vê na próxima segunda. Lembrando que essa quarta a gente não vai ter a live com os técnicos, agora é a cada 15 dias. Então, a gente se vê na próxima segunda. Cidrônio também está sempre convidado. Cidrônio é um jornalista com uma agenda super cheia, tem mais compromisso do que os jornalistas que cobrem Brasília, não é, Cidrônio? Mas sempre que o Cidrônio pode, ele está por aqui. É um prazer, gente. É um prazer sempre falar de voleibol. Muito legal. Obrigada, gente. Obrigada a todos que enviaram as perguntas. Que foi, Cacá? Não, tchau. Só quero dar tchau para você, Cidrônio, Fábio e todos que acompanharam a gente. E já temos para a próxima quarta, não essa outra, o nosso convidado confirmado, viu, Vanessa? Henrique Modernese. Nossa, Cacá, você está muito rápido. Antes da gente entrar aqui no ar, o Cacá me perguntou, falou que ia conversar com o Henrique. Durante a live, você conseguiu conversar com o Henrique? Um pouquinho antes e durante a live ele já deu a resposta que está topando aí o nosso convite. Ai, que maravilha. Cacá tacou uma bola rápida e o bloqueio nem viu a cor da bola, viu? Botou no chão. O bloqueio asiático nem viu a cor da bola. O Henrique, ele tem um trabalho impressionante, assim, nas estatísticas, na análise de desempenho. Vocês vão gostar muito da palestra dele. É um conteúdo riquíssimo, extremamente interessante. Até para quem não é da área, né, Cacá? Até para quem é um curioso como eu. Sim, de entender como que é a estratégia do voleibol, né? Exatamente. Então, a gente faz o convite na próxima segunda. A gente volta com mais uma edição do Mais Vôlei, por favor. E na quarta seguinte, não nessa, na próxima, a palestra com Henrique Madonese, ele que é o estatístico da seleção masculina e trabalhou no Sesc Rio de Janeiro na última Superliga. Certo, Cacá? Certo. Nos vemos, então, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.